CREMOZINHO DO FORRÓ Esta música eu quero oferecer a toda a galera de Bonfinópolis de Minas É CREMOZINHO DO FORRÓ, hein? Segure aí! Canal GKCDs No Youtube O moral de Paratinga, Bahia Tô, 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 bebim Tô, 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 bebim Tô, 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 doidão Bebê cachaça e caí no porrozão Tô, 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 bebim Tô, 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 bebim Tô, 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 doidão Bebê cachaça e caí no porrozão Bebê cachaça É bom demais Não tem coisa melhor Do que o porro de Minas Gerais Nós bebe cinquenta e um E velho barreiro O uísque geladinho Porque somos botequeiro E pro boteco Tomar um bolinho Bebê e dança forró Ao som do cremozinho Tô, 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 bebim Tô, 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 bebim Tô, 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 doidão Bebê cachaça e caí no forrozão Tô, 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 bebi Tô, 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 bebi Tô, 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 doidão Bebê cachaça e caí no forrozão Convido pra cantar comigo esta música O Emerson, forró, chamegar Nós bota pra moer, nós bota pra lascar É cremosinho do forró e forró, chamegar Oi, cremosinho do forró, deixa comigo, simbora Tô, 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 bebi Tô, 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 bebi Tô, 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 doidão Bebê cachaça e caí no forrozão Tô, 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 bebi Tô, 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 bebi Tô, 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 doidão Bebê cachaça e caí no forrozão Bebê cachaça É bom demais Não tem coisa melhor do que o forró de Minas Gerais Nós bebe pinga e velho barreiro O uísque geladinho, porque nós é burro tequeiro E pro boteco beber e cantar Dançar forró ao som do chamegar Tô, 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 bebim, tô, 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 bebim, tô, 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 doidão Bebe cachaça e cair no forrozão Tô, 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 bebim, tô, 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 bebim, tô, 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 doidão Bebe cachaça e cair no forrozão Eu acho que eu já tô ficando a ver bem cremosinho É cremosinho do forró, hein? É paixão demais Eu quero mandar um abraço aqui pra banda Remel, deixa o bal demais, hein? Alô, William Lima! Aquele abraço, meu garoto, hein? Vai, 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 cremosinho do forró Segura aí É cremosinho do forró, hein? No volume, dois Vai, vai, vai Vem! O meu amor foi embora Me deixou aqui sofrendo Só que eu estou querendo E ela volta Se dou falta dos seus carinhos Daquela coisinha dela Se dou falta dos seus carinhos Que ela me dava Pra fazer amor com ela Se ela voltar Eu paro de bebê Se ela voltar Eu paro de domar Se ela voltar Eu não vou mais sair Só pra ficar com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de domar Se ela voltar Eu não vou mais sair Só pra ficar com ela É paixão demais Eu quero mandar um abraço Aqui para meu primo José Afonso, hein? Aquele abraço, garoto Segura Vai, vai, vai O meu amor foi embora Me deixou aqui sofrendo Só que eu estou querendo E ela volta E ela volta Sendo falta dos seus carinhos Daquela coisinha dela Sendo falta dos seus castigos Que ela me dava Pra fazer amor com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu não vou mais sair Só pra ficar com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu não vou mais sair Só pra ficar com ela Eu não vou mais sair CREMOZINHO DO FORRÓ Eu fui pro Mato Grosso, para a Trabalha Fiquei contente bem na hora do janta Eu a panelada de frango com vique Quase me acabo, não queria mais parar Eu fui pro Mato Grosso, para a Trabalha Fiquei contente bem na hora do janta Eu a panelada de frango com vique Quase me acabo, não queria mais parar Eu nunca tinha comido um piquetão grandão Eu nunca tinha lambido um piquetão gostoso Eu nunca tinha chupado um piquetão cheiroso Eu pegava ele, lambia e passava a mão Eu nunca tinha pegado um piquetão grandão Eu nunca tinha comido um piquetão gostoso Eu nunca tinha chupado um piquetão cheiroso Eu lambia ele, chupava e passava a mão, hein Vai, 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 tiqui, tiqui Quero mandar um abraço aqui pra minha amiga Rosana Hermani De Brasilândia de Minas, hein Alô, Rosana Vai, vai, vai Segura aí Eu fui pro Mato Grosso Para trabalhar Fiquei contente bem na hora do janta Eu a panelada de frango com vique Quase me acabo, não queria mais parar Eu fui pro Mato Grosso Para trabalhar Fiquei contente bem na hora do janta Eu a panelada de frango com vique Quase me acabo, não queria mais parar Eu nunca tinha comido um piquetão grandão Eu nunca tinha lambido um piquetão gostoso Eu nunca tinha chupado um piquetão cheiroso Eu pegava ele, lambia e passava a mão Eu nunca tinha pegado um piquetão grandão Eu nunca tinha comido um piquetão gostoso Eu nunca tinha chupado um piquetão cheiroso Eu lambia ele, chupava e passava a mão, hein Música É cremosinho do forró, hein? No volume 2 Vai, vai, vai Segura aí É mais ou menos assim Cremozinho do forró Não é batom Mas tá na boca da galera Tu quer pular, pular, pular Pulara comigo, mulher Mais do que pular, pular, pular Pulara comigo Ei! Tu quer pular, pular, pular Pulara comigo, mulher Mais do que pular, pular, pular Pulara comigo Pulara comigo, nega e faz essa canagem Pega no meu cangote e me fala bobagem Eu tiro a sua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada e toda molhadinha Eu tiro a sua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada e toda molhadinha Tu quer pular, pular, pular Pulara comigo, mulher Mais do que pular, pular, pular Pulara comigo Tu quer pular, pular, pular Pulara comigo, mulher Mais do que pular, pular, pular Pulara comigo Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Rodrigo Ramos, hein Na bolé do seu caminhão, hein Aquele abraço, garoto Simbora aí Vai, vai, vai Tu quer pular, pular, pular Pulara comigo, mulher Tu quer pular, pular, pular Pulara comigo Mais do que pular, pular, pular Pulara comigo, mulher Tu quer pular, pular, pular Pulara comigo Tu quer fulé, fulé, fulé Tu quer fulé, 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 fulé Mulher é comigo, sim Alô, viu o som do forró de Pompinópolis de Minas, hein? Um abraço, meu irmão, sim CREMOZINHO DO FORRÓ É CREMOZINHO DO FORRÓ, hein? É paixão demais, hein? Eu quero mandar um abraço aqui pra banda O Xonatos do Oeste, hein? Lá da Bahia Alô, meu amigo, Marilson Matos, hein? Vocalista da banda O Xonatos do Oeste, hein? Segura aí! Vai, vai, vai Hoje eu vou no teto Hoje eu vou encher a cara O pão quebrou em casa Dessa vez nós dois separamos Ela já desconfia Eu estava me ganhando Repirava minhas coisas Me arrumando, cheira Pegou o computador E entrou na internet Mas colheu meu notivo No WhatsApp, no Facebook E descobriu as periguete Hoje eu vou no teto Hoje eu vou encher a cara O pão quebrou em casa Dessa vez nós dois separamos Dessa vez nós dois separamos Mas hoje eu vou no teto Hoje eu vou encher a cara O pão quebrou em casa Dessa vez nós dois separamos Ave Maria, hein? É hoje que eu vou dormir Na casinha do cachorro, hein? Segura aí! Alô, Emerson Forrocha Megá, hein? Alô, meu parceiro, hein? Ela já desconfia Eu estava me enganando Revirava as minhas coisas E a roupa tá cheirando Pegou o computador E entrou na internet Mas colheu meu notebook Ela desabem o Facebook E descobriu as periguete Hoje eu vou no teto Hoje eu vou encher a cara O pão quebrou em casa O pão quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Mas hoje eu vou no teto Hoje eu vou encher a cara O pão quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Hoje eu vou parar no boteco do Lã, hein? Ei, Lã! Segura aí! Vai, vai, vai! É cremosinho do forró, hein? No volume 2 Vai, vai, vai! CREMOZINHO DO FORRÓ Não é batom Mas tá na boca da galera Segura aí! Eu tenho uma picape Que ela é toda turbinada Quando liga o som Chega e estremece o chão Eu rodo na cidade O dia no dia inteiro O som é automotivo Só toca com a razão Eu tenho uma picape Que ela é toda turbinada Quando liga o som Chega e estremece o chão Eu rodo na cidade O dia no dia inteiro O som é automotivo Só toca com a razão Joga a mão pra lá Joga a mão pra cá O som da minha picape Ninguém para de dançar Joga mão pra lá e joga mão pra cá O sol da minha pica e ninguém para de dançar Eu tenho uma picape que ela é toda turminada Quando eu ligo o som, chega e estremece o chão Eu rodo na cidade, curtindo o dia inteiro O som tão antigo, solta o casão Eu tenho uma picape que ela é toda turminada Quando eu ligo o som, chega e estremece o chão Eu rodo na cidade, curtindo o dia inteiro O som tão antigo, solta o casão Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape ninguém para de dançar CREMOZINHO DO FORROR CREMOZINHO DO FORROR 2021, hein? O volume 4 Vai, vai, vai É mais ou menos assim Dois pra lá, dois pra cá No beco sem saída Agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida Se eu tirar a roupa e dá pra mim Eu tô no beco sem saída Agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida Se eu tirar a roupa e dá pra mim Se eu tirar a roupa e dá pra mim Se eu tirar a roupa e dá pra mim Eu estou desempregado Meu aluguel atrasou Meu telefone tá cortado A minha conta encerrou O meu carro está quebrado O meu time rebaixou Eu estou desesperado A mulher me abandonou A mulher me abandonou Tô no beco sem saída Agora chegou o fim Agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida Se eu tirar a roupa e dá pra mim Se eu tirar a roupa e dá pra mim Se eu tirar a roupa e dá pra mim Vai, vai, vai Alô, Valdeceu, hein Tubar sete irmãos Na comunidade das lives, hein Viva Vem, vai, vai Tchau, tchau Num beco sem saída Agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida Se eu tirar a roupa e dá pra mim Eu tô num beco sem saída Agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida Se eu tirar a roupa e dá pra mim Se eu tirar a roupa e dá pra mim Se eu tirar a roupa e dá pra mim Eu estou desempregado, meu aluguel atrasou Meu telefone tá cortado, a minha conta encerrou O meu carro está quebrado, o meu time rebaixou Eu estou desesperado, a mulher me abandonou Tô num beco sem saída, agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida, se eu tirar a roupa e dá pra mim Se eu tirar a roupa e dá pra mim Se eu tirar a roupa e dá pra mim CREMOZINHO DO FORRÓ CREMOZINHO DO FORRÓ No volume 4, hein? 2021 Ô, NABU Vai, vai, vai Tchá, tchá Você tá em toda direção A sonha todos homens, ela é uma filha Gostar de baile, funk e de vozão E todo mundo fala que ela é danada Mas ela não dá bola pra ninguém, não Todo dia ela sai pra passear Não sai com as amigas pra não se misturar NABU gosta mesmo de balada Depois que se entregou, ficou safado Agora não tem jeito da buceta começar Na buceta nada Não quer saber de nada Só quer sair sozinho Em toda a ruma Bonita e perfumada Só quer sair sozinho Em toda a ruma Bonita e perfumada Quando ela passa na rua Rapaziada grita Ô, NABU Na buceia é danada, não quer saber de nada Só quer sair sozinha, em toda arrumada, bonita e perfumada Só quer sair sozinha, de blusa, de alcinha, de um biquinho de fome Quando ela passa na rua, rapazinha grita Na buceia é danada, não quer sair sozinha 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 A sanha todos os homens, ela é uma filha Gosta de baile funk, de porrozão E todo mundo fala que ela é danada Mas ela não dá bom pra ninguém não Todo dia ela sai pra passear Não sai com as amigas pra não se misturar Nabu gosta mesmo de balada Depois que se entregou, ficou safado Agora não tem jeito da buceta começar Nabu você é danada Não quer saber de nada Só quer sair sozinha e toda arrumada Bonita e perfumada Só quer sair sozinha e toda arrumada Bonita e perfumada Quando ela passa na rua Rapaziada é grita, hein? Ô Nabu! Buceta charmosa Na buceta charmosa Charmosa, charmosa Na buceta charmosa Ei! Na buceta charmosa Charmosa, charmosa Na buceta charmosa Ei, Nabu! Vai, vai, vai! Tcham, tcham! Cremozinho do forró, hein? Alô, ei! Eu sou forró, chama é gai Tcham, 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 tcham! Solidão Quem bateu o peito triste amagoado A solidão aproveita a oportunidade De alguém onde está apaixonado Esse alguém sou eu Bebendo por água Na mesa de um bar Foi difícil encarar Como encarei De novo, cara, cara A mulher que amei Olhei nos olhos dela Ela olhou os meus Meu coração bateu Eu foge Mas o dela Também bateu É paixão Cremozinho do forró Não é batom Mas tá na boca da galera Eu sofri Quando eu vi a minha ex Em outros braços Meu coração era forte Ficou fraco Quando eu vi Sentados naquela praça Beijando outro homem O mundo pra mim Foi se acabando Foi difícil encarar Como encarei De novo, cara, cara A mulher também Olhei Olhei nos olhos dela Ela olhou No meio Meu coração bateu Forte Mas o dela Também bateu Sim, mano Cremozinho do forró Ao vivo, hein Cremozinho do forró Não é batom Mas tá na boca da galera 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 E aí Música 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 Se inscreva. 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 E aí 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 E aí